E aí meus amigos, mais um videozão aqui na Zona Norte Hoje estamos saindo aqui da rua Romualdo Luisa Romualdo Luísia Aqui é o boteamento Jardins Barro Jardins, na Zona Norte Vamos até o Nova Natal Mostrando aí para vocês várias ruas aqui do Jardins É um... não sei se é loteamento, é conjunto galera Fica aqui próximo quem vai para Seramirim Próximo a BR-101 Mostrando para vocês aí algumas ruas, se você conhece comenta aí Muita casa nova Luís Gonzaga, a rua Luís Gonzaga, aquela que está cruzando ali Tem vários condomíniozinho Vamos aqui em frente Sair na BR-101 Direto a gente sai na BR-101 Pegar aqui a esquerda A noite galera, aqui eu acho que é mais ruim para andar Porque deve ser escuro Não tem ainda tanta casa Aí a iluminação é pouca Estamos no bairro Jardins Tem Jardins, tem Cidade das Rosas Vários barros aqui desse lado Vamos seguindo aqui Ali na frente vamos pegar a BR-101 Deixa aquele like meus amigos Para fortalecer nosso canal Trechozinho de barro aqui Saímos dali do bairro Jardins Na zona norte de Natal Ali na frente já dá para nós ver a BR-101 Vamos pegar ali Vamos cruzando algumas ruas do Jardim Progresso Do loteamento Jardim Progresso Fizeram essa linha agora há pouco tempo aqui Galera, não sei se vai ter retorno ali na frente Acho que é melhor eu voltar Vou voltar e pegar ali a BR galera Porque eu acho que ali na frente não vai ter o retorno Estamos aqui ao lado da BR-101 Essa linha ferro aqui foi feita agora há pouco tempo Que é a que vai até o aeroporto galera Sai dali de extremões e vai até o aeroporto Como vai ficar muito bom Galera que pegava aquele táxi, aquele Uber já não vai mais Vai de trem Além de ser mais barato deve ser bem mais rápido Vai direto Não sei se vão jogar um asfalto aqui nesse lado Fica na marginal aqui da BR-101 ao lado Aqui tem a estação Estão em construção ainda da estação E vamos pegar aqui a BR-101 Para a gente fazer o retorno voltando Vamos passando aqui ao lado da Choque Casa Show Vamos lá na frente fazer o retorno BR-101, quilômetro 7 e 8 A gente vai pegar voltando aqui galera Que nem eu disse Se eu tivesse ido Não tem o retorno A linha do trem toda Sem passagem nenhuma Só tem aquele retorno ali próximo a Choque Aí aqui vamos pegar o retorno à direita Para pegar a BR voltando Eu tenho pegado Eu tinha me torado Tinha que voltar Vamos pegar aqui o retorno Voltando para a BR-101 Tem que ter muita atenção no trânsito Esperar Sua vez E vamos lá Agora vai De moto tudo é bem mais rápido galera Aqui tem as fábricas Várias fábricas Várias fábricas Vamos pegar a direita Mais ali na frente Para a gente entrar no loteamento Jardim Progresso Vamos até a estação do trem de Nova Natal Vamos pegar aqui a direita E a BR-101 segue galera E vai embora Já estamos no Jardim Progresso Entrando agora Comenta aí se você conhece esse loteamento Você já fez esse trajeto aqui Galera eu filmo Zona Norte Zona Sul Aonde eu vou é filmando galera Tem vários vídeos interessantes aí no canal Vale a pena dar uma visitada Se você caiu de paraquedas nesse vídeo Se inscreve no nosso canal Deixa aquele likezão Para Fortalecer nosso canal Comenta de onde você está vendo nossos vídeos E vamos que vamos Já tem vídeo aí no canal Mostrando esse loteamento Vamos direto aqui Vamos entrar Em algumas ruas mais ali na frente E a movimentação aqui é essa Essa aqui é movimentada galera Porque muitos carros Vão para ali para a BR-101 Aí quem vem ali na Boa Sorte Na Santarém Na Maranguape Tudo pega para cá É para pegar a BR ali na frente Atrás tem uns condomínios Do outro lado da BR Aí muita gente mora lá Vamos pegar aqui a esquerda galera Estamos em Jardim Progresso Vamos pegar aqui essa rua Se eu não me engano Essa aqui é a Boa Sorte galera Fala aí para nós Se eu estou certo ou estou errado Mas eu acho que a Avenida Boa Sorte Aqui no Jardim Progresso Ela para cá já fica mais estreita Realmente é a Boa Sorte mesmo galera Ali a A nossa esquerda ali na frente Fica Colégio Frazão Colégio Frazão Se você conhece Comenta Esse muro branco aqui A esquerda Colégio Frazão Aqui na Zona Norte de Natal Escola Municipal Professor José Frazão Pegar aqui a esquerda galera Vamos sair na estação do trem Do Nova Natal Conheço esse rapaz Que vai passando aí Mas ele nem me viu Trabalha lá próximo Onde eu trabalho na Goa Nova Vou pegar aqui nessa rua Aqui galera Aqui por dentro Não tem um vídeo ainda Filmando essas ruas aqui Só não sei dizer para vocês O nome dessas ruas aqui Mas Se você conhece Comenta Eu acho que aqui é Nossa Senhora da Apresentação Me corrija aí Se eu estou errado Ruazinha estreita Entrei aqui Só para filmar ruas diferentes É porque eu já tenho um vídeo Ali naquela que a gente ia Aqui é o becozinho Que vai sair Em frente A casa da minha tia Adriana Pelabraste Tia Vamos pegar aqui A esquerda Nossa Zona Norte De Natal Tem várias ruas Que não tem nome Aqui direto Nós vamos sair Na linha do trem Galera Do Nova Natal Aqui na estação É porque eu estou fazendo O caminho diferente Aí para vocês Ter uma ideia Dessas ruazinhas Aqui por fora Geralmente a galera Só filma Nas ruas principais Vou pegar aqui A esquerda Que já vai sair Já no muro Da estação Vamos saindo Aqui ao lado Da Norte Ferro Casa que vende ferro Aqui Na Zona Norte É conhecida ali Ali na frente Norte Ferro Vamos cruzar aqui Na estação Do Nova Natal Saímos na Avenida Cidade e Praia Vamos finalizar Ali na estação Aqui no domingo Galera Na estação Aqui tem uma feira livre Desculpa Domingo não Na quinta-feira Aqui nessa rua Tem uma feirazinha livre Ela começa aqui E vai até Ali o cruzamento Valeu meus amigos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo E vai até o próximo vídeo